Cadê o Ronaldo? Coisa bonita Aqui, ó Que bicho bonito Meu bicho bonito Meu bicho bonito É o meu bicho bonito É o Ronaldo É o Ronaldo Vira aqui, ó As namoradinhas do Ronaldo, ó Vira aqui, ó É o Ronaldo É o Ronaldo É o Ronaldo É o meu Ronaldo Shhh